Hoje é o dia da Mata Atlântica, mas não temos muito o que comemorar, afinal restam apenas 12% da cobertura original. O desmatamento não afeta apenas a fauna e a flora, nós também somos impactados. Estudo de uma ONG norte-americana, em parceria com pesquisadores brasileiros, mostrou que o reflorestamento da Mata Atlântica poderia reduzir a população de ratos que transmitem o rantavírus. Pequenos roedores que até parecem inofensivos, mas transmitem uma doença fatal, a rantavirose. As infecções acontecem a partir da inalação de aerossóis discretas desses roedores. Vai acometer, então, comprometimentos cardíacos e a falência respiratória. O tratamento é só paliativo, não tem antiviral para tratar rantavírus, não tem vacina para prevenir rantavírus. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2020 foram registradas 15 mil notificações, com quase mil casos confirmados e 414 mortes por rantavirose no Brasil. Um índice de letalidade de quase 41%, um pouco maior do que a taxa de mortes do mundo todo. Mas a situação poderia ser bem diferente se a Mata Atlântica, que cobre 17 estados brasileiros, fosse preservada. É o que aponta um estudo coordenado pela ONG EcoHealth Alliance, sediada nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a população de roedores que transmitem o rantavírus poderia diminuir em até 89% se 45% da Mata Atlântica fosse reflorestada nos moldes propostos pelo novo Código Florestal Brasileiro. Esses roedores que transmitem o vírus podem viver em qualquer tipo de ambiente. Então, eles não precisam de uma área de mata para conseguir sobreviver. Pelo contrário, eles gostam mesmo desse ambiente mais degradado. Então, quando a gente desmata e deixa aquela paisagem com um pouquinho de ar agrícola e um pouco de floresta, é o ambiente ideal para esses roedores. Atualmente, só 12% da vegetação original da Mata Atlântica está em pé. A maior parte deu lugar a plantações, pastos e grandes centros urbanos. Quanto mais a gente desmata e mais a gente degrada, mais a gente está elevando o número dessas doenças zoonóticas. E, além da gente aumentar essas doenças que já existem, a gente também está criando um ambiente perfeito para um novo vírus que a gente não conhece pular para o ser humano, que nem aconteceu com esse coronavírus na China. Apesar de poucos e raros casos de transmissão de rantavírus entre pessoas, o Brasil corre risco de ter um surto se o desmatamento continuar, o que sobrecarregaria ainda mais o sistema de saúde. Segundo o SUS, 91% dos pacientes precisam de internação. Se os municípios não tiverem condições de atender as demandas desse surto, ele pode provocar ali um pequeno colapso naquele sistema local que vai atender a demanda daquele surto. Políticas ambientais, elas se desdobram também em políticas de saúde pública, porque as nossas ações sobre o ambiente, elas têm um efeito direto na emergência de patógenos.